Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Um bom dia, a gente vai ter um ataque Não é o que eu estou mais Александro? Por que nós precisamos encontrar um inimigo? Não se torne a um ataque Não se torne a um ataque Não se torne a um ataque Você não vai ter nada Obrigado, cara Não me derramar Não te derramar Não te derramar Não te derramar Não se derramar Não se derramar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?